Mas terei cantado lá, talvez duas, três vezes, pequenas participações. Pequenas participações. E, portanto, não é uma sala onde eu tenha feito um concerto. Nunca fiz. Mas é uma praça de toiros onde eu ia quando era adolescente com o meu pai. Teus seios são as colinas, pregão que me traz à porta, cidade a ponto de luz.